E aí, ó, we going, we getting um cruise top, ó, só que a sol também não sabia, ó, rapaziada. E aí, malota, vamos só ver, malota, o Beto, lá, o boi, aquele escandão, rapaziada, pipando todo, deixa eu pôr minha voz aí. E aí, rapaziada, aí, boi, o boi. E aí, rapaziada, aí, rapaziada, dá um salve aí, rapaziada. E aí, ó, we going, we getting um cruise top, ó. Só que a solta, mas sabe, ó, rapaziada. Cruizão top, ó, espetáculo. Aqui no estandão, rapaziada, ó, só no canal, pipando todo, ó. A biola tá aqui na minha mão ainda. Top. Ó, a biola onde tá aqui. Minha mão. Vou soltar. Deixa ele esticar que eu solto. Esticou, soltei. Top, hein? Ó, é. Aqui pra top. Ó, a biola dele. Ó o pipão, rapaziada, aqui, ó. Rigão lá. There you go. Nice. O Belgão. Nice. Nota baseada da mer 23. Top, ó. Captão. 'ver! Nossa! Estão jogando o cara para pedir os asas. Olha a Rayona. Da hora, Rayona. Olha, mano. E qual é o seu nome mesmo? Rodrigo. Rodrigo. Tricolor. Top. Bora, rapaziada. Aqui no estandão de Osasco. Canal Pipo o ano todo aí, rapaziada. Só nave. Tricolor. 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 Tricolor symbol. Tricolor. Vamos lá. Tricolor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.